Nessa série de quatro teleaulas que serão disponibilizadas duas hoje e duas na semana que vem, aonde nós iremos tratar do assunto que tem dominado as rodas de conversa, as conversas de família, a mídia de maneira geral, que é a questão do novo coronavírus. Então, vamos começar com algumas definições básicas, porque existe um monte de informações que às vezes podem confundir as pessoas de maneira geral. O que é COVID? Esse nome que foi dado, ele foi inicialmente descrito a partir de 31 de dezembro de 2019, quando a Organização Mundial de Saúde foi informada de uma série de casos de pneumonia em uma cidadezinha chamada Yuwa, na província de Hubei, na China. Em 11 de fevereiro, a ONS definiu um novo nome para essa nova doença, que passou a ser chamada de COVID-19. COVID vem de coronavírus, D vem de doença e 19 do ano, quando foi identificado. Bom, em janeiro de 2020, em 7 de janeiro, esse novo coronavírus foi isolado e identificado como sendo o causador do COVID-19. E ele foi batizado, então, como SARS-CoV-2. Por que SARS? Porque é uma síndrome respiratória aguda grave, ou severa, né? E COVID-2 porque é uma segunda variação de um vírus que já circulou anteriormente, que é o coronavírus 1. Então, por isso, o nome é SARS-CoV-2. Ele pertence à mesma família de um outro coronavírus que já circulou. O que é esse SARS-CoV-2 ou então novo coronavírus? O que eu vou ter aqui para frente é para chamar de novo coronavírus, para facilitar até o entendimento das pessoas, para a gente não precisar ficar usando a terminologia técnica científica. Mas o SARS-CoV, ele é um vírus de RNA fitossímples, altamente patologênico, normalmente encontrado em animais, e pode ser transmitido para os seres humanos. É o que a gente chama, na ciência, de episiotia. É um vírus que circulou entre os animais e que, por algum motivo, foi adquirido por um ser humano e aí começa a ser transmitido, então, para outros seres humanos. Essa é uma bela foto que a gente tem. Isso aqui está disponível no site do NAIID, que é o Instituto Nacional de Pesquisa e Despecção dos Estados Unidos, que mostra em amarelo aqui o SARS-CoV emergindo de uma célula, que está aqui em rosa e azul. Existem outras fotos dele, que aqui também foram as primeiras micrografias eletrônicas de alta resolução, aqui onde mostra o vírus dentro do cicatógeno celular e aqui emergindo de uma célula infectada. Como surge esse vírus? É claro que a gente escuta histórias que muitas vezes são fantasiosas, mas um vírus não é uma coisa que você cria normalmente dentro de um laboratório. Ele normalmente emerge um novo vírus, uma nova epidemia de alguma coisa que não era conhecida, a partir de mutações em vírus já existentes. E isso, na verdade, é o que acontece com esse novo coronavírus. Existem outros casos listados aqui. A gente tem o SARS-CoV-1, que foi aquele que apareceu em 2003, teve origem em morcegos, depois passando para felinos e chegando a seres humanos. E, mais recentemente, o MERS, que foi uma síndrome respiratória também aguda de gado, mas encontrado no Oriente Médio. Se origem no caminho de morcegos, passou para camilos e depois para seres humanos. O que nós sabemos do novo coronavírus? Existe uma associação, sim, entre a possibilidade de origem animal, a transmissão para um ser humano, e depois, mais recentemente, essa transmissão para outros seres humanos está sendo feita através de contato entre pessoas. Então, hoje, o que nós sabemos é que esse vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa. A primeira hipótese é que esse vírus tenha sido, na verdade, adquirido por uma pessoa, um indivíduo, em um mercado que comercializava não só a força do mar, mas também carnes exóticas, lá na província de Uwey, na cidade de Wuhan. Aqui é uma foto do mercado, onde a gente pode ver várias carnes expostas ao ar nido. É claro, esses animais, muitos deles são trazidos vivos para esse mercado e abatidos ali na frente do consumidor. Aqui é uma lista oferecendo as carnes exóticas que são do mercado. Essa lista é uma lista do mercado de Uwey. E para facilitar a gente que não consegue ler em mandarim, você tem aqui as figuras dos animais que são ofertados por essa barraca. Então, muito provavelmente, possa ter ocorrido, de fato, essa transmissão. O que esse vírus provoca? Quais são os sinais e sintomas? Bom, o coronavírus, não diferente de outro vírus respiratório, ele vai levar sintomas que são semelhantes ao que você encontra em uma influenza, em uma doença viral, que provoca uma gripe. Quais são os sintomas que a gente descreve hoje? Tosse, febre, falta de ar. Em alguns casos raros, a gente diz que 80% dos casos eles vão ter esse tipo de apresentação. Ou até nem manifestar nenhuma sintomatologia. Em casos raros, e aí assim, em 14% dos casos, nós vamos ter uma doença mais grave. Em 5% apenas, a gente vai ter uma doença crítica, que envolve insuficiência renal, ou até mesmo a morte do paciente. Mas lembrando que 80% dos casos eles vão apresentar tosse, febre, falta de ar. E é claro, um vínculo epidemiológico tendo viajado ou entrado em contato com pessoas que viajaram para os países onde existe transmissão local desse vírus. Existe uma definição de casos. Nem todo mundo que tem tosse, nem todo mundo que tem febre, nem todo mundo que tem coriza, nem todo mundo que tem falta de ar, tem COVID. Você tem que ter febre associado com outros sintomas de sinal. E é claro, ter contato com pessoas vindas de países onde tem transmissão local, ou ter ido para esses países 14 dias antes do início dos sinais. Como que essa transmissão se dá? Na verdade, como toda doença respiratória, ela se dá através de tosse, espirro. Por quê? No momento que você tosse, espirra, fala, ri, a gente produz pequenas botícolas, os chamados percigotes. E essas partículas são lançadas no ar e podem contaminar as mucosas de pessoas que estão próximas, as mãos e as superfícies. Já existe um trabalho científico demonstrando que as superfícies contaminadas pelo SARS-CoV ou pelo novo coronavírus, você pode permanecer com esse vírus viável por até nove dias. O que mostra que é importantíssima a questão da higiene, da limpeza das superfícies, de lavar as mãos. E, é claro, evitar também de você tossir de forma aberta, usando sempre o que a gente chama de etiqueta respiratória. ou tossir em doença de papel, descartolante de papel, ou então usar aquele movimento na hora que você coloca sua boca protegida pelo seu antebraço e, é claro, não tosse na esquina em frente às outras pessoas. Para o problema geral da doença, e aí é importante porque é uma doença que tem uma característica de ter se espalhado muito rapidamente, mas é importante também guardar a proporção do que essa doença tem provocado no mundo. É importante lembrar que ela surgiu em Luan, em dezembro de 2019, já foram confirmados 54 países em todos os continentes com casos confirmados. Não são todos esses países que já possuem confirmação de transmissão local. Então, no mapa mundo, quando a gente olha, a gente percebe que, com exceção da Antártida, todos os continentes você já encontra casos sendo diagnosticados. Um slide mais recente da Organização Mundial de Saúde demonstra, obviamente, que o epicentro é a China, mais exatamente lá a província de Hubei, mas vários países do mundo já possuem casos registrados. Fora da China, eu dou destaque para a Itália, para o Irã, para a Coreia do Sul e para o Japão. E além daquele navio também que está ancorado na costa japonesa, que houve um número bem grande de transmissões a bordo durante o confinamento dos passageiros. Segundo a OMS, e aí é importante a gente só conversar, só divulgar números que possam ser validados. Não adianta alguém falar que já morreram 120 milhões de pessoas no mundo. Baseado em quê? Esses números não são reais. Então, para que a gente possa ter uma discussão sempre baseada em fatos, em evidências, nós temos que nos restringir a dados que podem ser validados. e até o momento a fonte que nós temos considerado a melhor de todas é a fonte da Organização Mundial de Saúde, que já confirmou 82.294 casos até ontem. Significa que esse número hoje vai ser diferente. 96% dos casos estão na China, assim como 98% dos órgãos. Nos demais países, nós temos até o momento 3.664 casos, com 57 fatalidades, com 57 órgãos. Se vocês compararem a taxa de mortalidade na China, 3.5 mais ou menos, se eu comparar com a taxa de mortalidade no mundo, 1.6, existem coisas que são diferentes entre o que aconteceu na China, o que aconteceu no mundo, e o que pode acontecer inclusive no nosso país. Mas uma pergunta que tem arrebatado a todos é a questão de como esse vírus espalhou de forma tão vigorosa e tão violenta em tão pouco espaço de tempo. Se vocês considerarem que no final de dezembro a gente tem o informe para a OMS da opção dos primeiros casos, e agora, nós estamos já com 82 mil casos confirmados, esse vírus tem uma característica um pouco diferente. Ele espalha mais rápido. Mas como é que ele espalha tão rápido assim para o resto do mundo? A gente tem que lembrar que em doença infecciosa, e aí são aquelas transmitidas com bactérias, vírus, protozoários, vermes, fungos, a disseminação pode ser também feita através da migração humana. Aquelas doenças que têm uma letalidade mais rápida talvez seja dificultada nessa migração, porque as pessoas talvez quando migravam a pé ou em meio de transporte mais lentos, essa fatalidade aconteceria durante a migração. No mundo moderno, nós temos a capacidade de hoje dormir no Brasil, acordar do outro lado do mundo, se a gente tiver a bordo de um avião. Então, enquanto que lá na Peste Negra, que foi aquela doença que desenvolveu 20% da população mundial no século XIV, ela se espalhava por caravelas, e até é um termo importante, porque a chegada da Peste Negra na Itália foi instituída no que a gente chama de quarentena hoje em dia, porque eles sabiam que entre o contágio e o óbito passaram 30 dias. Então, eles falaram, olha, a gente deixa o corpo parado na costa por 40 dias, aliás, o navio parado na costa por 40 dias, antes de permitir que o passageiro possa desembarcar. Então, o termo quarentena vem desse período. Mas hoje, no caso do novo coronavírus, a gente sabe que essa transmissão, essa migração humana, ela também continuou ocorrendo, só que de uma forma muito mais rápida. hoje a gente pode dizer que o novo coronavírus viaja de trem-bala. Esse mapa aqui, no centro aqui, tem a cidade de Wuhan, e a partir dela, toda a malha viária, ferroviária, de alta velocidade, que é encontrada na China. E um fato interessante, guardem um pouco essa imagem na cabeça de vocês, e agora, quando eu sobreponho o número de casos encontrados na China, olha como espelha a malha viária com o número de casos. ou seja, o surto começou em Wuhan e foi disseminado pela China através da malha ferroviária. Paralelamente, Wuhan não é só um hub, um centro importante ferroviário, ele também é um centro importante no transporte aéreo. E aí, quando a gente olha a cidade de Wuhan e os voos que fazem conexão com outros países no mundo, a gente entende por que esses mesmos lugares foram os primeiros a relatarem casos confirmados da doença. esse slide, ele é, na verdade, seria uma animação, mas a gente tem alguma restrição quanto a animações, a videozinhos. Mas cada pontinho desse aqui é a origem ou chegada de um voo no mundo em um único dia. Então, vocês têm a ideia de como que isso acontece no dia. Como eu falei, você embarca num país, dorme no avião, acorda do outro lado do mundo. Uma outra pergunta é, a transmissão está sendo muito rápida, mas o Covid é mais letal do que outros vírus que a gente já encontrou? E a resposta para isso, a taxa de mortalidade dele não é maior nem menor do que a gente já experimentou antes. Então, por exemplo, a mortalidade era em torno de 10%. A MERS, que foi aquela síndrome respiratória do Oriente Médio, girava em torno de 30%. A própria influenza, o H1N1, que recentemente corroou os noticiários por causa da... do surto, da epidemia que aconteceu, a taxa de mortalidade era de 0,015, e é claro, se você considerasse só os casos graves, de 12,8%. O sarampo, que era uma doença que acreditava se estivesse erradicada, que retornou ao noticiário, causando muita preocupação entre os profissionais de saúde, antes do advento da vacina, matava 20% dos casos. a dengue, com que a gente já convive há vários anos, 5% de taxa de mortalidade entre os casos graves e 20% daqueles que não são tratados, aqueles que não recebem o atendimento médico adequado. A febre amarela, um outro exemplo, apesar de dengue e febre amarela serem transmitidos por um vetor, a febre amarela, na maioria dos casos, é em torno de 5% de mortalidade, mas podendo chegar a 50% nos casos mais graves. Então, vocês estão vendo que é um vírus que de fato é novo, é um vírus que tem um potencial de transmissão muito alto, mas que a taxa de mortalidade ainda é baixa. Está estimada em torno de 2%, girando entre 1,6 e 3,5. Esse coronavírus que a gente tem hoje é diferente do outro? Na verdade, eles são muito próximos, mas existem, claro, diferenças genéticas que tornaram esse com uma estresse nova. Então, ele é muito semelhante ao que causou o surto em 2003 e por isso a gente tem muita informação que foi gerada científica a partir dessa epidemia de 2003 e a gente hoje tem condição muito forte de conseguir enfrentar esse vírus de uma forma mais eficaz. Lembrando que a epidemia de 2003 ela se auto-extinguiu em 2004, como nós vamos falar daqui a pouco. Para vocês terem uma ideia do que acontece isso aqui são os casos de vírus respiratórios encontrados no Brasil em 2019. Aqui a nossa distribuição sazonal, lembrando que nos meses mais frios nós temos um aumento da incidência de doenças respiratórias provocadas por virose, mas aqui a gente tem várias influências, influência A, influência B, para-influência, adenovírus, vírus sensicial respiratório, que também tem uma participação grande e aqui no caso foram até dezembro foram 4.600 casos registrados no país. E é claro, a taxa de óbito durante esse tempo ela também ocorreu e mostrando que mesmo sendo 0,015% de taxa de mortalidade, pessoas às vezes vão ir a óbito por outros motivos. Às vezes pela idade, às vezes por ter uma doença de base, às vezes por algum comprometimento do sistema imunológico. Uma pergunta que tem sempre existido e tem servido também para alimentar as conversas entre as pessoas, tratamento. Não existe tratamento ainda, existem vários testes sendo feitos com outras medicações antirretorirais, mas até o momento não existe nada específico para o coronavírus. Quanto à vacina, existem estudos em andamento, mas nós não temos nada definido. Como ocorre sempre em qualquer epidemia, o vírus de um ano só vai ser possível de ser protegido na vacina do próximo ano. O que a gente pode fazer para nos proteger? É claro, hábitos simples podem contribuir para a nossa proteção. Primeira coisa, cobrir o nariz e a boca sem que é possível espirrar, ou usando lancho de papel ou usando aquele protocolo de etiqueta respiratória. Quando usar lenços, usa os descartáveis e descarte os após-luxos. Lave frequentemente sua mão com água e sabão e, no caso, se for possível, também com um desinfecidante tipo álcool gel. Evite de tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. E, obviamente, não compartilhe objetos de uso pessoal. Uma pergunta que tem sido sempre feita, tem que usar a máscara? Na verdade, não. a máscara não tem uso beneficial para quem não tem a doença. O uso da máscara serve para proteger os profissionais de saúde que estão em atendimento de casos suspeitos e daquelas pessoas com sintomas que podem transmitir para outras pessoas. Então, o uso de máscara só faz sentido se a pessoa estiver doente ou com sintomas da doença. E aí, a gente está vendo coisas, né, tipo pessoas se vestindo de plástico, usando máscaras improvisadas. isso gera pânico e, na verdade, não produz nenhum efeito benéfico. Porque, como eu disse, o vírus, você pode estar com a máscara, mas você vai receber a gotícula na causa dos seus olhos e vai adquirir a infecção do mesmo jeito mesmo que você está usando a máscara. O que podemos esperar dessa nova epidemia? Que o vírus, ele vai ser controlado pelas intervenções de saúde pública. Isso aqui, a gente já tem caso clássico. O primeiro SARS, de 2003, mostrou isso, que as várias intervenções de saúde pública impediram a propagação desse surto. A segunda coisa é que o vírus, ele tende, com qualquer doença viral, a diminuir a sua capacidade de transmissão uma vez que ele esgota as pessoas susceptíveis. É claro que a gente não vai esperar isso, mas a gente pode impedir isso com o desenvolvimento de uma vacina. Então, quando você tiver uma vacina que puder imunizar as pessoas, as pessoas deixam de ser susceptíveis. E, por fim, ela pode se tornar apenas mais uma virose de um repertório de vírus que normalmente acontece, como aconteceu com o HN1. O HN1, em 2009, ele provocou uma pandemia e, depois de algum tempo, ele virou parte do repertório normal que ocorre a cada temporada de gripe. sem provocar alarde e sem provocar um aumento na mortalidade do que era esperado. Por fim, como que eu posso contribuir no enfrentamento desse vírus? É claro, como qualquer doença infecciosa, os profissionais de saúde eles tentam fazer o máximo, mas se não houver a cooperação e colaboração da população, nós não temos como enfrentar de forma eficaz. Eu não tenho como convencer as pessoas se elas próprias não são convencidas que elas podem nos ajudar. Então, lave suas mãos com frequência, use desinfectantes, o álcool gel é importante, é, mas se não tem álcool gel, água e sabão, água e sabão é o melhor desinterprete que a gente tem, de fácil acesso. Cubra sua boca no momento da tosta do espirro, evite tocar os olhos, nariz e bocas, com as mãos não lavadas, limpe e desinfete bem as superfícies e objetos. E se você estiver doente, fique em casa, use máscara, proteja os seus e, é claro, busque o serviço de saúde se o caso for necessário. mas o mais importante, gente, eu sei que hoje no mundo com WhatsApp, redes sociais, né, a gente tem a mania de às vezes pegar uma matéria e jogar para frente. Não vamos propagar notícia falsa ou fantasiosa, isso não ajuda ninguém e pelo contrário, isso gera pânico, gera caos e tem por tendência a atrapalhar o trabalho daqueles que estão tentando enfrentar essa doença. então, a gente tem exemplos de vários notícias fantasiosas que foram feitas, desde como o vírus surgiu, controle de população através de vírus, remédios alternativos. Eu peço a todos que, se não houver confirmação científica, se não houver uma confirmação oficial, evite de fazer isso, porque a gente vai acabar criando pânico quando, na verdade, a gente, nesse momento, precisa de tranquilidade e medidas simples para poder bloquear a transmissão desse vírus. Eu me despeço agradecendo a oportunidade nos coletivos... Obrigado. Obrigado. Obrigado.